É necessária uma estratégia para divulgação em redes sociais? Claro que sim! Todas as etapas do nosso marketing são pensadas em uma jornada especializada para você. Na Impulse Odonto, definimos nossa estratégia a partir das etapas de posicionar, relacionar e impulsionar. Quer entender melhor como trabalhamos para o seu sucesso? Acesse o link da Bill e agende sua avaliação 360 gratuita.